MC Manu, Fantasma no Beat, é mais um Eu tô vivão, vivendo em Deus abençoando Eu tinha um sonho, hoje eu tô conquistando Eu tô ligado que a maldade tá rondando Mas quem me protege lá de cima tá me olhando Quebra deve ser, que não é brincadeira Tem uns moleque doideira, que corre nas ladeiras Que é polícia ou ladrão, perdeu vai pro chão Eu me lembrei da noite que escrevi essa canção Que as que não queria, hoje tá querendo Vai leva a bota, nem bonita eu tô querendo E as que não queria, hoje tá querendo Vai leva a bota, nem bonita eu tô querendo Quem me protege tá lá de cima me olhando E ele não dorme, certo? Deus tá abençoando E hoje elas querem o menino tatuado de esquil na sobrancelha Mas não lembra que lá nas antigas quando ele passava Fazia mó cara feia E hoje elas querem o menino tatuado de esquil na sobrancelha Mas não lembra que lá nas antigas quando ele passava Fazia mó cara feia Fazia mó cara feia MC Manu Menino tatuado de esquil na sobrancelha